Equilíbrio e moderação Tempos atrás, fiquei admirado ao ver um quadro de caligrafia do mestre Yamaoka Teixo. Na parte de cima estava caligrafada em tamanho grande a palavra Orodô, que tem o sentido de equilíbrio e moderação. Abaixo em tamanho menor lia-se. Tudo na vida se liga a essa palavra. Isso ficou gravado de forma muito profunda em minha mente. Desde então, ao longo dos anos, em diversas ocasiões, sempre me lembro dessa caligrafia, o que me tem sido de grande valia. Existem muitas máximas desde os tempos antigos, mas nenhuma me impressionou tanto quanto aquela. Apesar de ser apenas uma palavra, que força maravilhosa! Quando observamos as diversas situações ao nosso redor e tomamos essa palavra como referência, constatamos que ela se encaixa perfeitamente a tudo. Por exemplo, as pessoas tendem aos extremos, ou fazem em excesso, ou não fazem o suficiente. Em termos ideológicos, tendem para a esquerda ou para a direita. Se tem dinheiro, tornam-se arrogantes. Se não tem, sentem-se desmotivadas. Em muitos casos, parece que esta falta de equilíbrio é a causa do fracasso. A famosa advertência contida nos analectos de Confúcio, busque o caminho do meio. E também as antigas expressões, seja moderado, o equilíbrio é sempre bom, respeite o limite, e são exemplos do que estamos falando. Em outras palavras, significa não exceder os limites das possibilidades. Explicando do ponto de vista da nossa religião, quando se cruza o vertical e o horizontal, o shôjo e o daijô, no ponto de intersecção ocorre a atuação de zunomê. Em suma, isso também tem sentido de Herodô. Por conseguinte, antes de mais nada, o ser humano deve ter equilíbrio e moderação. Procedendo assim, é óbvio que tudo lhe correrá às mil maravilhas. Abençoada seja essa palavra. Em 8 de agosto de 1951 Compartilhe os ensinamentos de Menchu Sama